Olá meus queridos, sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos maravilhosos, quem não é inscrito também saúdo Hoje é dia 6 de junho de 2019, realmente hoje estou passando com muita velocidade Quero fazer um agradecimento a Lucimara Muito obrigado Lu, essas imagens impressionantes, ela enviou para mim Realmente contribuindo muito para o canal Realmente precisamos saber o que está acontecendo lá em cima Está muito agitado o nosso sistema solar, principalmente próximo do Sol Vejam só, vários e vários tipos de objetos não identificados estão sendo detectados pela sonda surro Essa imagem é uma, é uma entre centenas Vejam isso Chega a ser fantástico isso O Frame Dia 29 de junho de 2019, o Frame 2000 Lembrando que o mês de maio foi marcado por muitos UFOs, inclusive até no Brasil Vejam só que curioso, que fantástico Mais objetos também em torno do Sol Vejam isso aqui Está bem estranho também Vejam só Tem outro mais abaixo Mais acima também tem outro Esse aqui Esse aqui ó Parece até um meteoro Vejam só Esse aqui pode ser até um meteoro Vejam isso aqui Esse aqui está impressionante Impressionante Vamos a mais fotos E mais do dia 30 Parece uma colher meus amados Uma colher virada de cabeça para baixo Parece Em cima Possui uma haste Objetos metálicos que estão Sendo refletidos Que estão brilhando Porque realmente está refletindo a luz solar Por isso que eles ficam bem iluminados E já essa haste não está sendo tão iluminada pelo Sol Por isso que ela está apagada Isso aqui jamais pode ser um erro de pixel Pois Está Realmente forma um desenho Não é uma coisa aleatória Realmente forma um desenho E esse objeto Não parece ser tão pequeno Medindo De uma forma grosseira Com essa escala de bar Vejam isso Vejam isso Ultrapassa aí Aos 200 Mil Quilômetros De comprimento Aproximadamente Trezentos Trezentos E vinte Mil Quilômetros Usando como medida Usando como medida Principalmente em redes sociais Facebook Whatsapp Realmente está movimentado Lá em cima Por isso que desativaram A sonda Sec Porque estão acontecendo coisas lá em cima Desativaram e não deram nem explicação Já a Eleovil Já a Eleovil Já faz parte da NASA A sonda Sec É monitorada pela Marinha norte-americana E já a Sonda Sorrum É Da NASA Eu espero que não Desativem também Esses objetos que surgem bem próximo ao Sol Como venho sempre dizendo Utilizam o Sol como um portal natural Portal Interestelar Portão Estelar No Stargate Vejam só Para quem tem dispositivo móvel Por isso que eu dou zoom Deixo mais de um tempo Para os senhores poderem ver Eu vou passar para as seguintes fotos Haha Esse aqui é muito curioso Esse é muito curioso Parece um V Até o Até o formato A forma Com que ele Como que eu desenho Então fica fácil De descrever O que está acontecendo Bom Eu vou deixar o V por último Vejam só Próximo do Sol Objetos Bem próximos Do Sol Um pontinho branco aqui Outro aqui Esse Esse V Esse V Prestem atenção Uma parte está iluminada pelo Sol A outra parte Está bem apagada Porque o raio solar Não está refletindo ali Por isso que eu estou puxando bastante o zoom Vejam a lógica E outra coisa Outra coisa É a forma com que ele aparece Por isso que eu praticamente garanto Eu garanto que isso é um UFO Eu garanto que é um UFO E muito grande Colossal Imenso Eu vou repetir esse vídeo Porque eu achei legal Eu vou botar no canal Conexão UFO Porque infelizmente Nem todos Conseguem acompanhar Então por isso que eu tenho outro canal também Porque a intenção é difundir As notícias Os acontecimentos Vejam só Nosso canal tem caráter ufológico Astronômico Astrofísico Então por isso que tem que Mostrar esse tipo de evento Então como desenhista Não desenhista profissional Através do Paint Eu vou fazer uma simulação rápida Vejam só Comparando com Com esse UFO apresentado Acho que tem bem atenção que curioso Vejam só A geometria dele A gente está sem Viram? A gente está sem Ó A gente está sem A gente está sem E o curioso é o ângulo É isso aqui ó Uma linha Imaginária Uma linha imaginária Para mostrar realmente que o objeto é real Aqui uma linha imaginária Se puxar uma linha imaginária E ligar A outra Para mostrar realmente que é um objeto que está ali Que está ali voando Porque realmente De acordo com o ângulo É um objeto que está ali Por que? Vejam só Se eu puxar uma linha Imaginária aqui Você está entendendo o que eu estou querendo dizer Vejam só Puxar uma linha aqui Ou seja Vejam só Certinha como se fosse Realmente Realmente Um ângulo De um objeto Em forma de V É um objeto em forma de V Você vendo ele de cabeça para baixo Ele fica assim Esse UFO existe Esse UFO ele voou na cidade de Fênix Ele fica assim De cabeça para baixo Para cima fica assim Ele voando de lado Ele não fica assim Isso depende muito do ângulo Se você ver ele de cima Se você ver ele de cima Você ver ele de cima Ele vai ficar assim Aí vai ficar perfeito A distância Entre Uma lateral e outra Mas como que ele está Meio que A gente está vendo ele De uma forma Plana Mais plana Meio virado Meio plano Aí ele fica com essa Com esse formato Passando para os senhores A veracidade Um objeto construído em forma de V Viajando Ou seja Sendo observado Sendo observado De uma forma Nivelada Nivelada Ele vai ficar assim Espera aí Vai ficar assim Realmente assim E assim Ou seja Ele vai ficar mais curto Por causa da ótica Já essa hacha em cima Vai ficar mais curta Por causa da ótica É isso que eu estou querendo dizer Igual aparece aqui Na imagem Cada ótica Essa Outra perna do V Ficou curta E essa mais comprida Vejam só Por causa da ótica E geralmente Esses objetos são assim Vista aqui na terra É só assim Vista aqui na terra É só assim São lindos São lindos São lindos Tem diversos tamanhos Possui colossais também Olha essa coisa linda São lindos São lindos Vejam só isso Vejam só isso Vejam só Vendo de lado Então para mim fica muito mais fácil interpretar as imagens Por causa dessa visão de desenhista que eu tenho Vejam só Ao menos assim que funciona E ele possui brilhos Em certas regiões Vejam só Vejam só E essa parte está mais clara porque está sendo iluminada pelo sol Então por isso que eu achei bem interessante essa imagem Porque dos formatos aqui na terra mais avistados Vem o disco Em segundo o charuto O ovo no charuto cilíndrico Terceiro O Boomerang Que é esse daí em forma de V É um boomerang E O triângulo Realmente o triângulo E as esferas São as mais avistadas aqui na terra Vamos para o próximo Um objeto De encontro ao sol Vejam isso E esse aqui também é bem curioso Bem curioso Dá a impressão de ser um anjo Realmente Essa forma É muito curiosa Parece um Alguém De braços abertos Vejam isso Muito 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 curioso Sinceramente muito curioso Como se fosse um fantasminha Voando né Olha só Bem curioso Do bastante zoom E deixo um tempo Para as pessoas puderem fazer A observação E aproximo bem o zoom Bastante o zoom Para quem está usando o dispositivo móvel Fato ocorreu No frame No dia 28 de maio de 2019 Mês de maio foi Dia Frame 1212 Mês de maio foi o mês que Apareceram vários objetos Realmente Mais imagens Mais imagens Grupos ufológicos compartilhem em grupos do facebook Grupos do whatsapp Como se estivesse acontecendo uma batalha lá em cima Viva Altos Eu vou lembrar o caso que aconteceu em Fênix Eu vou fazer um vídeo a respeito Usando essa imagem da sonda sorra Já aqui vários objetos Tem um que está igual tarado Indo em direção ao sol Desesperado Não pode ver o sol Vejam isso Tem desespero Não se parece com um meteoro Com um cometa Não se parece Ele está até inclinado Pegando até uma Uma propulsão Uma velocidade Olha só Indo de encontrar o sol Uma cometa de jeito e maneira Pode ser chamado Porque não possui cauda Também é uma estrutura grande Não é pequeno também não Tem desespero Em alta velocidade em direção ao sol Muito curioso Já aqui no A Bem mais acima Outro objeto Tranquilo Tranquilo Vários formatos Várias formas Já nessa outra imagem O objeto Próximo do sol Também A temperatura O calor do sol Nossa superfície Em torno de 5 a 6 Mil graus Eles não estão nem aí com isso Para encerrar Esse aqui Aparece um chapéuzinho Vejam isso Aparece um chapéu Dia 27 do 5 de 2019 Frame 0036 Vejam só É muito 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 curioso Realmente Tentando medir O objeto O objeto que tem Aproximadamente De acordo com essa escala 175 mil quilômetros Está aqui próximo Ao sol Então isso aqui Não é Um erro de pixel De jeito e maneira São muitos e muitos objetos Objetos de vários formatos Sendo que algum deles Foram descritos pelos sumérios Outros parecem vimanas Outros são Parecidos com os ovnis atuais Então é muito curioso Realmente Alguns parecem vimanas Outros parecem Com Descritos como sumérios Isso a 4000 a.C. E outros na atualidade Como que eu mostrei O bumerangue O bumerangue Ou então um V Então é isso aí meus amados Esse objeto Ele surgiu No frame Dia 27 Frame 036 Como eu disse Maio Foi o mês Dos avistamentos Na sonda Na sonda Surrum 27 de 5 de 2019 0036 Estarei deixando Logo abaixo Desse vídeo O link Do meu Outro canal Conexão UFO Brasil Eu gostaria que os senhores Também se inscrevessem lá Quem gostou desse vídeo Dê um like Inscreva-se e aperte o sininho Para receberem as notificações Um forte abraço Não esqueça do like Meus amados O like é importante Olha o crescimento Do nosso canal Assim o youtube reconhece Que o canal Está sendo Bastante Compartilhado E automaticamente Ele divulga Para mais pessoas Assim nossos irmãos Que gostam da ufologia Passam a reconhecer O nosso canal Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau